Oi gente, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova atualização do Rainbow Hike E gente, eu amei, tá tudo maravilhoso Bom gente, chegaram essas três menininhas, a azul, a roxa e a amarela Mas a que eu mais gostei foi a roxa, porque ela tá super fofa Também chegou essa dança Além disso, esse minigame E eu já garanti todas as minhas roupas, que eu ainda não comprei Gente, o que eu mais gostei dessa atualização foi essa escola Ela tá maravilhosa por dentro Me diz aí se você não gostou dessa escola Tá linda Olha, tudo tá maravilhoso Não sei como eles conseguem fazer umas atualizações tão legais assim Mas também gente, chegou aqui esses monstrinhos Eu ainda não comprei, ó, aqui, esses monstrinhos E eu vou comprar ainda quando eu tiver geminhas, né? E ó, também temos a promoção 25% off E ó, pode aproveitar, porque antes tava 50 geminhas e 800 bodinhas Ó, aqui, temos mais... Mais ofertas, né? Mas é isso, né gente? Mas se você jogar o Crazy Run inteirinho No final você vai receber uma figurinha Vem spoiler por aí Vai ser tipo uma figurinha assim Agora a parte que vocês mais queriam do vídeo, né gente? As caixas secretas Então bora lá Tchau, tchau 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 Mas e aí, gostaram do vídeo? Se sim, deixa o like e se inscreva Tchau Tchau Obrigado.